Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Nesse canal do YouTube, nós vamos falar sobre vários assuntos bem variados. Esse vídeo pertence a um conjunto de vídeos que eu tenho feito para um podcast. O YouTube, ele permite que os podcasts sejam de forma de vídeo. Então, alguns assuntos eu prefiro colocar em forma de vídeo. Mas esse podcast também é distribuído em várias plataformas, mas devido a um limite de tempo, que eu tenho duas horas mensais para fazer essa distribuição nessas plataformas, eu acabo tendo esse limite. Então, eu geralmente posto bem mais no YouTube e, posteriormente, estou planejando postar, fazer essa resposta, distribuir aos poucos os canais. Eu entendo que, tradicionalmente, as pessoas que trabalham com podcast, elas preferem postar um podcast por semana, um episódio por semana, deixam programado e aquilo vai postando aos poucos. Eu prefiro fazer uma única postagem. Eu prefiro deixar que vocês se organizem e vocês decidem qual ordem que vocês veem. Eu acho bem legal quando eu vou no YouTube, eu quero aprender alguma coisa, eu posso ver vários vídeos ao mesmo tempo em sequência. Eu escolhi o meu vídeo favorito. Então, eu não tenho plano de ficar postando no modelo tradicional. Como eu disse, o modelo tradicional é uma coisa meio repetitiva. Eu prefiro fazer as postagens todas de uma sequência só. Essas postagens desse podcast, eles são inspirados pelo meu livro. O livro está disponível na Amazon, está disponível no Google Books, no Google Play. E, durante o slide, você vai ter um QR Code, que você pode... O livro é esse, mas você vai ter um QR Code aqui no canto, na parte de cima, está vendo? Na parte de cima tem um QR Code aqui. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Vai ter esse QR Code aqui. Esse QR Code, você pode clicar a qualquer momento usando o seu smartphone para ter acesso. Então, esse é o livro. Todos esses episódios que estão sendo postados em sequência, eles são inspirados pelo livro. O livro, na verdade, ele aborda, são quase 400 páginas, são quase 12 horas de gravação no programa artificial, todos com o objetivo de te ajudar a entender melhor se a Bíblia é um livro científico. É bom sempre lembrar que, como nós estamos falando de Bíblia, o assunto fica um pouco delicado. A religião sempre ofende as pessoas com muita facilidade. O livro não é uma sátira. O livro não é uma piada. Eu até decidi não usar meme. Se você pegar meu primeiro livro sobre bolsonarismo, ele está cheio de memes. O segundo livro também tem memes, da série Ciência para Não Cientista. E o terceiro, acho que tem poucos memes. Mas esse quarto, eu decidi não colocar nenhum meme. Porque o meme, ele pode tornar... Ele pode tornar a coisa um pouco mais complexa, porque a religião já é delicada. A religião já é delicada, né? E colocar meme pode complicar a coisa um pouco mais. Colocar meme pode complicar a coisa um pouco mais. E eu gostaria de deixar espaço para que as pessoas recebam o livro como um ponto de reflexão. Eu não tenho muita ambição ou muito desespero, se você dizer, muita ambição de que esse livro chegue até pessoas religiosas, né? Talvez sim, talvez algumas religiosas moderadas. Na maioria, eu estou pensando em agnósticos e ateus. Então, se eu colocasse piadas e memes, eles iam adorar. Mas eu decidi assim mesmo para não colocar. Porque, apesar de que eu não vejo nenhum problema, sabe? Eu acho que quando a pessoa perde o humor, a gente usa muito o humor na academia, a gente usa muito o humor na vida. Einstein falava isso, né? Que pode me tirar tudo, mas eu nunca vou deixar de rir, né? O humor é muito importante. Mas, infelizmente, uma coisa que eu tenho observado na religião é que as pessoas perderam o humor. Elas, em geral, se ofendem com muita facilidade. E elas levam essas ideias bíblicas muito a sério, né? Leva a sério demais. Então, eu queria começar explicando para vocês como que o cérebro funciona. O cérebro é uma massa cinzenta. São várias células físicas, né? Células físicas. E nós temos várias camadas do cérebro. Aqui eu vou fazer uma explicação anatômica bem rápida, né? Explicação anatômica bem rápida. Nós temos essas partes que são mais primitivas, como o cerebelo. E nós temos essa parte de cima aqui, ó. Chamada de área cinzenta, né? É área cinzenta. Na frente, aqui nós temos o que eles chamam de cortex cerebral, que tem a ver com a capacidade humana de planejar, de pensar a longo prazo. Então, isso aqui nos diferencia, em geral, de outros animais. Mas aqui, mais especificamente, eu queria falar para vocês sobre uma visão metafísica, né? Uma visão genérica do cérebro. Ou seja, você pega toda essa massa cinzenta, toda essa máquina de pensamento, de raciocínio. Eu, por exemplo, estou usando meu cérebro agora para conversar com vocês nesse computador. Usei meu cérebro para criar todos os slides, criar todo o sistema. Então, vamos pensar que o cérebro é uma máquina que consegue fazer tudo isso. Mas vamos esquecer essa parte, vamos esquecer toda essa parte e vamos usar o que nós, de sistemas complexos, chamamos de, na teoria dos sistemas complexos, chamamos de propriedade emergente. O cérebro é largamente estudado em teoria dos sistemas complexos. Então, vamos esquecer isso. Agora, vamos ver o cérebro como uma caixa mágica, né? A gente chama de caixa preta, mas vamos chamar de caixa mágica. Nessa caixa mágica, você tem uma entrada, você tem uma saída. Pense de forma, você tem uma caixa, uma caixa que você não sabe o que tem lá dentro, e você coloca um objeto na caixa e sai outro objeto no final. Por exemplo, você pode pensar que você coloca água e sai vinho. Seria Jesus, né? Jesus seria uma máquina de fazer vinho, né? Você coloca o Darwin em uma água e transforma em vinho. Como que ele faz isso? Você não sabe, né? É mágica, né? Você não sabe como ele transforma a água em vinho. Pode pensar que é isso. E o cérebro é uma caixa mágica, em algum sentido. Nós não entendemos totalmente o funcionamento do cérebro. Então, toda aquela crítica contra Darwin, contra Big Bang, poderia ser usada no cérebro também. O nosso entendimento do cérebro é bastante limitado. É tanto que as redes neurais artificiais, como o Chark-TBT, que são redes neurais artificiais, inspiradas no cérebro, são bastante longe do que o funcionamento do cérebro. Se você tiver interesse, eu tenho um livro, onde eu explico de forma simples esse conceito de redes neurais artificiais. Está disponível na Amazon e no Google Book. Também está disponível em audiolivro. Então, suponha que você deu uma entrada para o cérebro, né? Lembrando que o cérebro, na nossa analogia, é uma caixa mágica. Essa entrada pode ser qualquer coisa. Pode ser um cheiro que você sente de um almoço, um cheiro de uma carne. Pode ser a imagem de uma pessoa que você não vê há muito tempo. Pode ser a fala de alguém. Você está lá tranquilo, alguém começa a falar. Pode ser... não importa. É um estímulo. Pode ser um texto que você dá lendo. Pode ser essa apresentação que você está ouvindo agora. É isso que nós chamamos de estímulo. Estímulo é aquilo que vai fazer com que o cérebro ative. Esse estímulo pode ser interno também, né? Inclusive, Sam Harris fala muito isso. Que grande parte do tempo o cérebro está conversando com ele mesmo, né? Na forma de loop. Então, aqueles pensamentos... Eu não vou entrar em detalhes agora, mas aqueles pensamentos que a gente sente, que a gente tem de repente... Tem um amigo meu que fala que isso tem a ver com Deus, né? Que são os pensamentos que vêm na cabeça de forma intuitiva, né? A famosa intuição. Nós não sabemos exatamente como funciona isso. Outras culturas tratam de forma diferente, como o budismo, por exemplo, trata esses pensamentos como sendo algo que você não tem controle. Mas o budismo não explica de onde que vem, mas ele trata de forma diferente, né? Ele trata que você tem como não controlar, mas como pelo menos lidar bem com esses pensamentos. Então, esse... A forma como o cérebro funciona é assim. Você tem uma entrada e você vai ter uma saída, né? A saída vai ser a resposta, né? Por exemplo, você pode sentir um cheiro de uma carne e, naquele exato momento, você parar de fazer o que você está fazendo e pensar, agora é a hora do almoço, né? Você pode ter uma pessoa que você não vê há muito tempo e você vê uma imagem parecida com ela e você tem um estímulo de lembrar dela, né? De ligar para ela, fazer alguma coisa. Todo esse processo no nosso cérebro é feito através de redes neurais. Essas redes neurais são neurônios, são células que fazem isso. Nós não sabemos exatamente como que isso é feito, né? Esse é um dos maiores mistérios do cérebro humano. É exatamente como que o cérebro funciona. A gente não sabe. Inclusive, parte... Eu passei... Grande parte da minha vida... Eu comecei na graduação, me apaixonei pelo cérebro na minha graduação. E comecei a estudar redes neurais artificiais. Desde a graduação, sou apaixonado pela área de inteligência artificial, inteligência computacional. Eu tenho livros, né? Disponível na Amazon, disponível no Google Books, de forma de formato de livro. Tem inglês e português, se você preferir. Então, como que o cérebro fazia, a gente não sabe. E essa... Daniel Kahneman fez uma teoria metafísica. Uma teoria metafísica. E eu estou explicando tudo isso porque em alguns passos eu vou mostrar para vocês como que isso está conectado com a ideia de pensar em agentes, né? Que é o pensamento bíblico. Vou mostrar para vocês que o pensamento bíblico ele é somente uma consequência do funcionamento do cérebro. Ele não tem nada de especial. Ele é somente mais uma forma de ver o mundo. Então, Daniel Kahneman, ele é um psicólogo que ganhou o Nobel de Economia, que é muito raro. Ele ganhou o Nobel por causa desse tipo de estudo que ele fez sobre o funcionamento do cérebro, mas foi visto de um ponto de vista psicológico. Porque você pode estudar o cérebro de várias formas. Você pode estudar de ponto de vista anatômico, neurociência, interno artificial. Ele estudou do ponto de vista metafísico, né? Do ponto de vista psicológico. Então, Daniel Kahneman não estava preocupado com como o cérebro funciona. Ele não estava preocupado com os pormenores. Como ele mesmo diz, se você tentar procurar sistema 1 e sistema 2 no cérebro, sistema 1 e sistema 2 no cérebro, se for lá, onde fica o sistema 1 e onde fica o sistema 2? Como que eu melhoro um ou melhoro o outro? Porque são dois sistemas que ficam meio que se conectando. A imagem que a gente usa geralmente para lembrar do sistema 1 e do sistema 2, e a imagem é um pensamento por agente. No meu livro eu comento muito sobre isso, mas então Daniel Kahneman dá um excelente exemplo. No caso, Daniel Kahneman usa o sistema 1 como agente. Então, o sistema 1 seria focar agente, o sistema 1 seria o herói, o herói da história. Ele é ativo, ele é rápido, ele sempre agindo, ele sempre dá porrada em todo mundo, ele sempre resolve esse problema, ele tem uma solução para tudo. O sistema 2 seria, geralmente em todo filme de herói, geralmente você tem um grupo de pessoas inteligentes que não aparecem. Se você assistir a Supergirl, Supergirl tem todos os amigos dela, pessoas inteligentes que ajudam ela a decidir a decisão que vai tomar. Se você ver o Batman, o homem cedo, ele tem um amigo que morreu, que ajuda a pensar. Então, todo filme de herói, em geral, ele tem um reflexo, hoje em dia, ele tem um reflexo, tem uns amigos dela que ajudam ele a decidir. Todo filme de herói, você vai ter o herói que está sempre agindo, que pega a fama, que pega todos os créditos, e você vai ter um conjunto de pessoas que são pessoas que pensam. Esse é o sistema 2. O sistema 2, ele tem o objetivo de fazer o sistema 1 pensar. O sistema 1 é aquele sistema do dia-a-dia, ele é reativo, o sistema modifica preconceitos, modifica religião. Eu estava conversando com o pastor, ele falou, e ele estava pensando, e eu falei, eu não sei, mas nem todas as pessoas nasceram para ter fé. Ele comentou comigo assim, mas é só você treinar, que você consegue. não sei se você estava tentando me convencer, eu não sei, eu quis saber, mas você escreveu, eu falei, se você treinar a ter fé, você vai ter fé. A fé, ele quer comparar as convulsivas, como ele falou exemplo, ele não fala melhor, ele chegou a comparar com o músculo, ele fala, a fé, se você treinar a ter fé, você vai ter fé. O que eu quis dizer para ele, é que algumas pessoas têm mais credência a ter fé, algumas pessoas têm mais credência a ter fé. Isso na verdade é uma especulação minha, porque é possível que o cérebro humano evoluiu. O que é fé? Fé é a capacidade de você acreditar em coisas sem evidência. É a capacidade de você não questionar. Eu tenho a impressão de que isso foi também evoluído. A impressão de que o cérebro humano tem um processo de habilidade de você acreditar sem evidência, etc., ela na verdade é um processo evolutivo. Então eu acho que algumas pessoas nasceram para ter fé, outras pessoas nasceram para não ter fé. É uma coisa que, como uma pessoa que nasceu gostar de mulher, e uma pessoa que gostar de homem, é uma coisa totalmente, 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 totalmente evoluído. É uma coisa que não foi totalmente, é uma coisa que não, se a gente não tem o total controle. é uma coisa que não tem o total controle. Eu acho que tem uma visão muito, e eu acho que as pessoas tinham uma dificuldade enorme de vergonha aqui na LL, o fato, que a fé é a cegueira da realidade. Quem tem muita fé são pessoas que ignoram a realidade, pessoas que acredita em coisas sem evidência, aquilo que é coisas, e coisas sobrenaturais. Então, Daniel Denet, que é um dos quatro cavaleiros da polícia moderna, depois de morrer esse ano, mas ele era muito brilhante, ele comparou... Segundo ele, as práticas são várias, mas não é. Essa é uma diferença física. Se não me falha a memória, o tamanho do peito dela, da vaca doméstica, é muito melhor. Isso explicaria por que. A vaca criou uma espécie de equilíbrio com os humanos humanos, cuida dela e ela dá leite tanto para o filhote quanto para os humanos, os bebezinhos humanos. O leite que a gente toma vem de vaca. Muitas pessoas esquecem isso, mas o leite que a gente tem na geladeira vem das vacas. E a religião, segundo o Denet, tem o mesmo processo. É como se a gente for uma domesticação da religião. Então, eu estou muito profissionalmente que o sistema 1 favorece a religião, ele é mais empurrado em algumas pessoas, muito profissionalmente, é mais empurrado para o sistema 1, e para outras pessoas no impacto do sistema 2. E com o tempo, com a domesticação da religião, é possível que houve uma mudança, ainda mais que o sistema 1. A religião, o cristianismo tem dois mil anos de idade, mas o cristianismo não é a primeira religião. O cristianismo não é a única religião. O hinduísmo é muito mais antigo do que o cristianismo. E existem religiões muito mais antigas. Como eu comento no nosso livro em várias partes, eu dou um exemplo de onde muito possivelmente veio o cristianismo. Então, o cristianismo pode ser arrogante. Quando os cristãos se ofendem com a abertura das doutrinas, as pessoas dizem que a abertura das doutrinas, sem saber... A abertura das doutrinas, na verdade, é uma menção de um Deus da guerra, um Deus de liga, e sem saber que o cristianismo pegou, pegou o mesmo, e saltou uma quantidade enorme de figuras da Grécia antiga. Então, antes de se ofenderem, eles deveriam procurar se informar. Por que eu compareci? Então, no caso da religião, a religião já vinha há muito tempo se desenvolvendo. Então, o que aconteceu com o caso da VARC foi uma domesticação da religião. É bom lembrar que, como Daniel Kahneman traz para a atenção, esse sistema 1 aqui não existe no cérebro. Isso aqui, na verdade, é uma abstração do adicionamento cérebro. É uma heurística, é uma meta-heurística, é um pensamento metafísico. Então, não existe. contudo, contudo, vale lembrar que aqui a gente está no pedido de religião, como a gente tem que ser mentirador. O sistema 1 e o sistema 2 não é igual a Deus, que você criou e você não consegue provar. O sistema 1 e o sistema 2 não dá para você provar no cérebro. O sistema 1 e o sistema 2 não dá para você provar no cérebro. O sistema 1 é uma forma de você explicar o pensamento do cérebro, não é uma forma de você criar fantasmas e deuses no cérebro. Apesar de que o Daniel Kahneman usa o pensamento por agentes, ele deixa bem claro que aquilo é apenas um truco de pensamento. No caso da Bíblia, o pensamento por agentes é a regra. Então, ele até valoriza o pensamento por agentes. No caso do Daniel Kahneman, o pensamento por agentes, ele adverte no livro dele, deixa bem claro no livro dele que é muito famoso, pensa rápido e devagar. Ele adverte que esses agentes que ele está criando, que o sistema 1 e o sistema 2 são agentes, esses agentes são criados somente para efeito de explicação. Você não vai encontrar esses temas no cérebro. Você não vai conseguir achar onde está o sistema 1 e o sistema 2. É uma abstração. É um modelo para entender como o cérebro funciona. E como que a gente muda de opinião? O cérebro não é uma máquina estática, felizmente. Grande parte do cérebro é uma máquina estática. A maior parte do cérebro é estática, que envolve respiração, equilíbrio. Isso vem evoluído. Então, o cérebro foi evoluindo em camadas. As camadas mais profundas do cérebro, se for patiando o cérebro, são camadas estáticas. São camadas que evoluíram. Ele envolve, por exemplo, aqui no centro do cérebro, tem uma camada chamada de amígdala, que é um mini cérebro bem primitivo mesmo. É onde, muito possivelmente, no nosso livro, se ele abrir um livro científico, eu comento sobre isso. Então, esse centro chamado centro do medo, que é onde você sente medo, é o lado mais primitivo do cérebro. O cérebro está responsável por respostas agressivas. Quando você entra em desespero, entra em desespero, a gente chama isso de sequestro da amígdala, quando a amígdala começa a morpadear seu cérebro. Então, muito possivelmente, a religião está conectada a esse centro primitivo do cérebro. É o centro do medo, o centro da dor. Se ele abrir um livro científico, eu comento sobre isso. Eu dou para você mais detalhes. Mas, a camada mais importante do cérebro, que foi a última a desenvolver, é essa camada de cima aqui. É só uma casquinha do cérebro, é chamada de zona cinzenta. Aqui está aparecendo, mas é a superfície do cérebro. Essa superfície do cérebro aqui é chamada de zona cinzenta. A parte da frente do cérebro aqui, é a parte mais importante, que é o loop frontal, que tem a ver com planejamento, é o que nos dá a habilidade de pensar a longo prazo. Então, a religião está conectada aos centros mais primitivos, que é o centro de medo, a fé também é um centro bastante primitivo. Tem um centro da fé no cérebro. Então, a ideia de Daniel Denest, de que a religião foi domesticada, como a vaca foi domesticada, faz sentido, porque o centro da fé, a religião, ela monopolizou várias coisas. Uma delas foi a fé. Mas a fé não é religiosa. A fé faz parte do cérebro. Até o ateu pode ter fé. A fé faz parte do cérebro. Então, a religião monopolizou uma coisa que já é parte do cérebro. Não é que você tem um centro da religião no cérebro. Não existe. Tem uma piada que a gente fala na internet, que os religiosos realmente não gostam, é que um bebê já nasce ateu. Eles não gostam. A gente fala isso no grupo de Facebook de ateu. Eles participam dos nossos grupos. Às vezes a gente cria grupos de conflitos entre os dois, ateus, velhos, religiosos. E eles não gostam da gente falar isso que o cérebro humano, quando ele nasce, ele é ateísta. Mas o cérebro humano, quando ele nasce, ele é ateísta. A religião é colocada posteriormente. A religião, como comentam em um dos nossos livros, ela é um sistema operacional. É como você comprar um computador e instalar o Windows no seu computador. E você achar que todo computador tem Windows. Não tem. Os computadores não vêm com o Windows instalado. Então, como que o cérebro muda de ideia? Se tem um estímulo, esse estímulo gera uma resposta. Até aí tudo bem. Nós já falamos sobre isso. Só que acontece um loop, né? Acontece um loop de resposta. Lembrando que só a parte superficial do cérebro tem essa capacidade de adaptar. Geralmente as partes centrais são basicamente estáticas, chamadas de codificado, hardwired, que já são codificadas. Mas esse sistema 2 é o sistema que tem essa capacidade de fazer. Só que uma coisa que a gente tem que observar é que o sistema 1 geralmente tem baixa capacidade de adaptação, segundo Daniel Kahneman. É o sistema 2 que precisa ser treinado. O sistema 2 está relacionado com o aprendizado. Só que o sistema 2 tem como objetivo conversar com o sistema 1 e conferir o que ele faz, o que ele fez, as burradas dele. Por exemplo, vamos supor que você tenha preconceito contra ateus, por exemplo. E o sistema 1 diz para você que os ateus não têm moral. Se você tiver com o sistema 2 atrofiado, ou você treinou ele de forma errada, com tendência de confirmação, com informações erradas, você nunca conversou com um ateu. Eu já vi várias discussões online no qual eles dizem que as escolas cristãs nos Estados Unidos tendem a criar toda uma desinformação em torno do ateísmo, cria toda uma informação errada. Muitos cristãos falam em debates online que quando eles finalmente conversam com os ateus, eles veem que não é bem aquilo. Então, se o sistema 2 for treinado com informação viesada, informação errada, você não se expõe a uma variedade de informação, ele passa a confirmar, ele passa a cometer o erro. Quando o sistema 1 gera uma visão preconceituosa, o sistema 2 não faz o trabalho dele, que é de checar o sistema 1, ou ele confirma, ou ele confirma aquela visão que gera a visão preconceituosa. Por exemplo, tem um experimento que é muito famoso, que é o experimento do racismo. O que eles observaram? Eles observaram o seguinte, que o objetivo era que as pessoas tivessem de associar imagens, as pessoas tinham de associar imagens de sucesso e de fracasso. Então, tinha imagens de sucesso, na verdade, palavras e imagens. E as pessoas tinham de associar as imagens. Então, as pessoas tiveram dificuldade de associar imagens de sucesso com pessoas negras. Isso é para mostrar racismo na sociedade. Só que eles observaram que mesmo as pessoas que lutam pelo direito dos negros, ou seja, são ativistas pelos direitos negros, eles também tiveram dificuldade. Apesar de que eles acertaram, eles fizeram uma associação muito melhor do que as pessoas normais, ou que são racistas, ou que nunca pensaram sobre isso, eles compararam contra pessoas que lutam pelo direito dos negros. Então, são pessoas que estão sendo expostas diariamente e ativamente pela defesa. Só que essas pessoas demoravam um pouco. O tempo médio de resposta para associar uma palavra de sucesso com negro, qualquer palavra de sucesso com negro, posição de poder em uma empresa com negro, com uma imagem de um negro, por exemplo, eles associavam, mas demoravam um pouco. Muito possivelmente, a explicação para isso é que o sistema 2 foi ativado. Quando eles viram a imagem do negro e a palavra de sucesso, de uma pessoa negra e uma pessoa de sucesso com uma empresa, por exemplo, muito possivelmente o sistema 2 foi ativado. O sistema 2 é lento, ele é custoso, ele é lento, ele demora para acessar. Isso aparece em várias coisas, por exemplo, eu já vi palestra de CEO, mulher, de startup. Quando você pensa em uma startup, você pensa em homem, jovem, branco e tipo gênero. Só que muitas startups são feitas, existem várias startups que são coordenadas por mulheres, por negros, por brasileiros. Então, o sistema 1, ele é cheio de estereótipo. É por isso que nós estudamos o sistema 2. E como que a gente treina o sistema 2? A gente tem que se expor ao conhecimento. Então, parte do meu objetivo nesse livro que eu publiquei agora, seria a Bíblia, um livro científico. Parte disso é isso, é expor as pessoas às mazelas da Bíblia. Os erros científicos. Mas existem muitos erros na Bíblia. Todas as angulações, quanto mais você se expor a esses erros, maior a chance que o sistema 2 vai ser treinado. Quando ele for treinado, ele vai começar a checar o sistema 1. Mas para isso você precisa treinar ele. Você precisa estudar, você precisa se expor a discussões, você precisa ouvir o que o ateu tem a dizer. Por exemplo, um dos conselhos que eles dão assim, como que eu faço para não ser racista? Eu não quero ser racista. Eu não quero, mas isso não é o suficiente. Uma forma que eles fazem, que eles dizem, é se expor a situações onde os negros estão em posição de poder. Isso ajuda o que o cérebro aprende com exemplos. Não adianta falar, ah, eu não quero ser racista. Eu, por exemplo, eu morei com dois gays que eram casados por mais de um ano. Desculpa, um ano mais ou menos, quase um ano na verdade. Eu observei que eu tinha muito preconceito contra gays, eu tinha muita homofobia. Mas durante esse tempo eu tive a oportunidade de treinar meu sistema 2 e ver os preconceitos que eu mesmo tinha. Então assim, a gente não precisa ter vergonha de ter preconceito. A gente tem que ter vergonha de não tentar quebrar esses preconceitos. Isso vale para a religião também. Não ter vergonha de ser ignorante por causa da religião. Mas ter vergonha de não querer se informar, de você ignorar essas informações. Então a Bíblia basicamente criou durante dois mil anos mais ou menos uma forma de isolar o sistema 1 e cancelar o sistema 2. Por exemplo, quando você tem dúvidas, Deus está testando sua fé. Então você ignora o sistema 2 e basicamente você atrofia o sistema 2. Então esse sistema de realimentação ele treina o cérebro, ele faz o cérebro ficar aprendendo. Mas para isso você precisa querer. Não tem como se obrigar uma pessoa a aprender. Não tem como e não existe isso. O aprendizado, a vontade tem que sempre vir da pessoa. Então não tem como você, por exemplo, dizer para uma pessoa eu vou te ensinar. Não existe isso. As pessoas precisam querer aprender. Porque o sistema de aprendizado, ele é um sistema cansativo, gasta energia e doloroso. Então as pessoas não vão aprender simplesmente porque você quer que elas aprendam. Na filosofia a gente fala que não tem como dar a luz. Na filosofia essa é a ideia. Não tem como a gente dar a luz para uma mulher grávida. Não tem como dar a luz para uma mulher grávida. Na religião eles têm algumas passagens no cristianismo, algumas passagens da Bíblia que talvez eu deixe para vocês, eu não lembro de cabeça, mas uma delas compara o ateu com o cavalo. Você pode levar o cavalo até a poça d'água, mas você não pode fazer o cavalo beber. Ou seja, eles também criaram a versão deles para poder dizer que o ateu é ignorante, que o ateu não quer aprender a palavra de Deus. Essas são as versões. A Bíblia é um livro muito, eu diria até inteligente, mas do mal. Um livro malvado. Uma inteligência, um livro ferro com a cabeça da pessoa. Se vocês tiverem interesse, eu tenho uma postagem de blog. Na verdade, acho que essa aqui não é uma postagem de blog não. Então vocês colocam o celular aqui e veem o que é. Mas eu acho que esse aqui é o capítulo do nosso livro volume 1. O volume 1 tem um capítulo inteiro sobre o sistema 1 e o sistema 2. Então acho que esse link aqui é a amostra, o capítulo. Sem pagar esses interesses, vocês compram o livro, que é o volume 1 dessa série Ciência para Não Cientistas. Então, agora nós vamos entrar no tópico do vídeo. O tópico do vídeo é a história de Jó. Vale nota que eu já abordei um episódio inteiro sobre a história de Jó. Se você procurou nesse podcast anteriormente, já tem. Aqui você tem também o QR Code para um artigo do nosso blog. Está aqui na parte de baixo. Aqui na parte de cima é o nosso livro. E aqui na parte de baixo é a postagem de blog. Lá acho que tem o link para o vídeo, para a postagem. Mas a ideia é que o Satanás estava andando de bobeira. Estava passando lá. Deus chamou ele. Deus chamou ele. Deus e Jesus. Se decidem o que vocês querem. Mas Deus chamou ele. E lembrando que Jó está no Velho Testamento. Então, Jesus ainda não existia. Apesar... A Bíblia é um livro todo paradoxal. Mas o Velho Testamento já menciona Jesus. Tem algumas partes que dá para você induzir que era Jesus. Então... Vamos esquecer essas bizarras. Mas, tecnicamente, Jesus aparece no Novo Testamento. Então, Deus chama o Diabo e fala com o Diabo. Jó... Ah, mas o meu fiel Jó... E o Diabo testa. O Diabo diz que era o cara fiel. Mas, mesmo assim, Deus manda testar a fé dele. Fazer testar a fé dele. Ferra a vida dele. Então... É... Isso, na verdade... Como eu comento... Eu peço gentilmente que vocês assistam... O episódio anterior... Jó não era qualquer pessoa. Jó era o ápice. O ápice do... O ápice da... Jó era o ápice da crença em Deus. Era o ápice de fidelidade. E uma das coisas que eu até falo, brinco às vezes, é que... Realmente... Ouvir histórias bíblicas. Interpretar da forma como os pastores pedem para você interpretar. E parte disso foi de um amigo que mandou uma amiga evangélica. Uma pessoa muito querida, muito amada. Eu gosto muito dela. Muito carinho. E ela me mandou isso por WhatsApp. Eu assisti e discuti com ela pelo WhatsApp. Mas, para mim... Você acreditar nas histórias bíblicas mais nas conclusões é realmente uma fé mesmo. Não tem como. Acho que... Mas eu acho que as histórias bíblicas é o primeiro teste de fé. Porque não dá para se concluir isso. Porque o que você conclui da história de Jó, se você pensar racionalmente, é que Deus é um Zé Ruela. Porque ele... Jó era o ápice da crença. Jó era o ápice da crença em Deus. Mas, mesmo assim, Deus inseguro... Vamos sempre lembrar que Deus é onisciente, onipotente. O onisciente quer dizer o seguinte. Que tudo que Jó fizesse, ele saberia, ele sabia. Nada que Jó fizesse, ele não teria como reverter. Ele é todo poderoso. Então, ele pode reverter, ele vê tudo. Então, a grande pergunta é, para que um Deus inseguro, né? Um Deus inseguro... Um Deus tão inseguro vai querer ficar testando a fé do seu maior fiel, né? Aí entra o tópico da nossa apresentação de hoje. É o pensamento por a gente. Porque se você... É por isso que a história não faz sentido, né? Do ponto de vista racional. Porque o que os escritores da Bíblia, muito possivelmente, estão fazendo é interpretar fenômenos de acordo com agentes. Quando você interpreta fenômenos, você não consegue modificar, por exemplo... Na ciência, a gente chama isso de modelo. Quando você tem um conjunto de dados, né? E as experiências que acontecem com as pessoas são um conjunto de dados. Você tem vários modelos, né? Você tem vários modelos, né? Vários modelos. No caso da Bíblia, eles escolheram um modelo. Que é o pensamento por agentes. Eles escolheram um conjunto de agentes, né? Que, no caso, o diabo é um. E esses agentes vão brincando com o mundo, né? De acordo com uma crença que eles têm, né? Deus é sempre o bom, o diabo é sempre o mal. Só que a casa cai porque, no pensamento moderno, a ideia de bondade, ela não bate com a ideia antiga, né? Na época, muito possivelmente, essa ideia da bondade de Deus, de acordo com o livro de Jó, de acordo com o livro de Jó, fazia sentido. Talvez, muito possivelmente. Porque era um mundo muito cruel, né? Apesar de que há dois mil anos atrás, era um mundo muito cruel. Para vocês terem uma ideia, a escravidão... A gente acabou com a escravidão, tem dois mil anos de escravidão. Formalmente, né? A gente ainda tem escravidão, né? No mundo e no Brasil. Mas, formalmente, como regra, a gente acabou a escravidão há dois mil anos, mais ou menos. Então, num mundo cruel, como era o mundo na época... E vamos lembrar que a Bíblia foi escrita por judeus, que eram escravos, que eram pessoas periféricas. A Roma era rica, né? Roma era rica, o Império Romano. Enquanto que os judeus eram pessoas periféricas, eram escravos, eram camponeses. Eles sofriam com alta taxa de impostos por Roma, né? Tem até uma ideia, tem até uma possível... Alguns dizem que a palavra, que a fala de Jesus, que dai a César o que é de César, né? Alguns falam que essa frase foi alterada para fazer com que eles pagassem impostos, aqueles que não podiam mais pagar impostos, né? Os camponeses. Então, eles criaram essa frase. Então, esse talvez seja o primeiro exemplo onde a Bíblia é usada para manipular a massa. Hoje nós sabemos que isso é feito o tempo inteiro, né? Os políticos fazem isso. A Zambelli faz muito isso. O Bolsonaro faz muito isso. O Trump, né? Faz muito isso. Então, o uso da Bíblia como arma de manipulação da massa, de pessoas com inteligência menor, camponeses, pessoas com escolaridade menor, não é recente. Como você pode ver, a Bíblia já começou a ser usada como arma de manipulação. Então, o pensamento por agentes, que é o que nós vamos ver, é um exemplo, né? Então, outro exemplo, né? O Belmonte, né? O Belmonte, né? Acho que é Belmonte... Bermude, né? Acho que é Bermude, né? Acho que a tradução. Acho que... Acho que o nome é inglês, né? Acho que acabei colocando o nome em inglês. Acho que acabei colocando o nome em inglês. Acho que o Bermude, né? O Bermude é uma figura na Bíblia, né? Até o nosso livro tem um capítulo inteiro sobre o Bermude, né? No livro, estou mais preocupado se ele é ou não uma figura científica, né? Porque se a Bíblia descreve uma figura, a pergunta que a gente vai fazer é seria essa figura existente? Será que essa figura que a Bíblia descreve existiu de verdade? E ela parece no livro de Jó, né? O livro de Jó, curiosamente, é o livro que mais tem esses agentes, né? O livro que mais tem esses agentes, esses agentes externos. Então, como a gente não sabe quem escreveu a Bíblia, a gente não sabe se a Bíblia foi escrita por uma única pessoa, foi escrita por várias pessoas. Tem os textos de Moisés, por exemplo, a gente acha que foram várias pessoas que escreveram. Mas, independentemente de quem escreveu, quem escreveu o livro de Jó era uma pessoa que, muito possivelmente, tinha um pensamento por agentes. Então, o que a pessoa fez? A pessoa viu fenômenos naturais, desastres pessoais, desastres naturais, limitações humanas e transformou isso em figuras. Então, muito principalmente esse berlote, né? Muitos cristãos acredito que seria uma menção aos dinossauros, mas não é. No outro livro, a gente compara também com algumas figuras como elefantes e tenta comparar, mas nada se encaixa, né? A gente não consegue... a matemática não fecha. Então, aqui, eu estou comparando essa figura com uma figura fictícia, né? Também aqui eu estou considerando que é uma figura fictícia, uma figura que foi criada com o objetivo de interpretar fenômenos naturais. Então, o berremote, ele é encontrado em Jó e é todo poderoso, é vivo, retrata uma força imensa, tendo ossos como barra de ferro e membros como tubo de bronze, né? Então, aí fica a pergunta, essa figura não existiu? Eu acho, assim, dá para concluir várias coisas, mas uma das conclusões que eu gosto e que eu uso é que não existiu. É uma figura fictícia criada para ser um agente na natureza. O outro figura que cria é o Léviatã, né? O Léviatã é encontrado como um monstro marinho gigante, né? O Léviton é o monstro terrestre e o Léviatã, que aparece na Bíblia, também no livro de Jó, que é o livro de Jó, são cheios de agentes. E o Léviatã é encontrado como uma criatura que ninguém pode domar, né? Ou seja, todas as narrativas, essas criaturas envolvem poder, força. Vamos lembrar que a Bíblia é cheia de exageros, né? Eu dou vários exemplos, mas ontem mesmo eu vi mais um exemplo, que eu adorei, né? Eu estava assistindo uma discussão ontem pelo YouTube, e aparentemente tem um episódio na Bíblia no qual duas filhas embriagam o pai e fazem sexo com o pai, né? Uma das justificativas é que não tinha homem por perto, né? Só que aparentemente tem algumas passagens da Bíblia que diziam que tinha sim, tinha uma cidade próxima, né? Alguns minutos de proximidade. Se as mulheres estavam talvez citadas, elas poderiam ir para a cidade mais próxima e fazer sexo, né? Não, mas elas embriagaram o pai e engravidaram do pai, né? Assim, e a Bíblia fala que a justificativa é porque não havia homem por perto, né? Aparentemente, estava vindo uma discussão ontem. Então você vê que a Bíblia é um livro de exageros, né? É difícil de confiar naqueles números, difícil de confiar em qualquer... Porque assim, o motivo pelo qual as histórias foram contadas, a gente não sabe, né? A história pode ter sido alterada. Por exemplo, no caso dessas figuras, como na Vietã, Verrimod, eles muito possivelmente eram criaturas que foram criadas especificamente para exagerar e assustar, entendeu? Muito possivelmente. Ou talvez elas foram realmente descritas da forma como são, mas para descrever fenômenos naturais, como enchentes, água, forte, tempestade, como se fosse uma figura... A segunda da figura, que é o Ziz, né? Ela herdaram o monstro da questão judaica dominada do céu, né? Ou seja, o monstro da terra, o monstro da água e o monstro do céu, né? Ou seja, são um monstro para cada tipo. Porque a terra tem terremotos, né? Terremotos e muitas outras coisas. O mar, ele pode ficar nervoso e matar várias pessoas. Nós temos, atualmente, tsunamis que matam pessoas. Inclusive, em países. Teve, atualmente, na Espanha, que é um país desenvolvido, dito no primeiro mundo, mas morreram várias pessoas por causa de desastres ambientais. E nós temos um monstro do ar, né? Que é o Ziz, né? Que aparece na Bíblia. Os Ziz, tá? Furacões, tempestades, tudo isso. Então, ou seja, cada um que tem o potencial de gerar alguma destruição, eles reduziram o tipo de monstro, né? Então, principalmente, essas figuras bíblicas não existem. Elas não descrevem o dinossauro, que alguns acreditam. Então, o nome do plural é Behemannia, não sei se eu tenho a tradução correta, mas, tá, uma das traduções é essa aqui, ó. Essa aqui, aparentemente, é uma das traduções, né? Lembrando que essa linguagem da Bíblia é uma linguagem morta. Então, a gente não sabe a tradução correta. Ninguém sabe, na verdade, a tradução correta. Essa linguagem morta não tem ninguém pra falar. A gente traduz tem um pós, né? Bem-morte, né? Bem-morte, bem-morte, né? Traduzeu como quiser, mas, aparentemente, ele é... Ele era um animal grande, e sempre esses exageros de animal de excelência, animal de Deus, glória de Deus, é sempre a mesma coisa. Normalmente esses negócios foram criados. É o monstro do mar, o L'Avitain é o monstro do mar, o Ziz é o monstro do ar e o Belmont é o monstro da terra. Ou seja, basicamente eles criaram isso, e são agentes, muito possivelmente, são figuras. As pessoas colocaram desejos, vontades, os planos misteriosos de Deus, ou seja, a ideia muito comum no cristianismo, é que tem sempre um agente externo fazendo alguma coisa contra a gente. Então esses agentes, como Deus, o L'Avitain, foram criados para eventos naturais, como turbulência nos mares, a tempestade, que são formas primitivas, resumindo, são formas bem primitivas e bem arcaicas de interpretar fenômenos que são naturais. E faz muito sentido, é interessante entender quando você pensa que a Bíblia é feita de figuras simbólicas, que são agentes. Muitos de ossos geram que os antigos usavam essas figuras como agentes, para explicar fenômenos naturais. Então o medo gera figuras. Nós fazemos isso o tempo inteiro, lembra quando era criança? A gente via sombra, achava que era alguém, a gente via a porta mexer, achava que era alguém. Até hoje eu luto muito contra isso. Eu tento mesmo ver tudo na minha vida como agentes, como alguém querendo o meu mal, como alguém querendo me ferrar. Na minha vida pessoal, acho que me ajudou muito quando eu aprendi a não ver a vida sempre como agentes. Sempre que acontece alguma coisa, tem alguém por trás, alguém querendo o seu mal. É incrível que quanto menor a escolaridade, maior a chance da pessoa ver tudo como agentes. Quando a pessoa se ferra, é alguém que fez a macumba, é alguém que amaldiçoou, é alguém que falou mal de mim pelas costas. Sempre que acontece alguma coisa alcune na vida da pessoa, a pessoa nunca assume responsabilidade. Eu tenho observado esse padrão. Quanto melhor a escolaridade, maior a chance da pessoa fazer isso. Ela não assume a responsabilidade. Ela acha que ela se deu mal porque alguém fez uma maldição, ou alguém fez algum tipo de macumba, ou alguém deixou de rezar por ela. Então, em um tempo sem ciência moderna, fenômenos como tempestades, mas nenhum nisso tinha resposta. A gente não sabia o que era. A gente não sabia o motivo pelo qual os mares ficavam nervosos, ou as tempestades vinham. Então, dar uma força concreta e personalificada, como o Le Vietan, para o mar caótico, Satanás para a força do mal, ajudar as pessoas a conceber e dar sentido a tudo. Ou seja, a Bíblia é um livro que te ensina uma forma arcaica de pensar. É uma forma arcaica. E é só você ver as coisas na Bíblia. Eu estava vendo nessa palestra de ontem, que eu estava assistindo, conta a história de que dois anjos foram ao vilarejo. Aí já fica a imagem. Lígios. Tem certeza que vocês viram anjos? A Bíblia descreve dois anjos que foram ao vilarejo. Mas vamos esquecer a bizarria que dois anjos desceram até a terra. E supostamente as pessoas que moravam no vilarejo queriam fazer sexo com o anjo. E o cara que recebeu os anjos na casa dele disse, não, toma minha filha, eu faço o que quiser com minha filha aí. Então assim, só o fato de a Bíblia mencionar anjos, mas você tem certeza que é isso mesmo? A imagem que eu tenho são pessoas bastante ignorantes mesmo, sabe? Que interpretavam eventos como sendo... É muito fácil interpretar eventos como errados, especialmente quando isso tem baixa escolaridade. Então o Le Vietan, por exemplo, pode representar o mar e o seu potencial destrutivo, especialmente em uma cultura como a dos antigos hebreus. Para quem o mar era uma fonte de grande temor. Então quando você está vendo a descrição dessas figuras como Le Vietan, são todas figuras exageradas e contadas. Tudo na Bíblia é exagerado, os números são exagerados. O que coloca o cheque máximo é até a possibilidade de... A Bíblia é um livro que não dá para confiar. Porque assim, você não sabe separar o que é exagero, o que não é exagero. Por exemplo, no nosso livro eu dou o exemplo da domesticação dos camelos. Eles erraram a domesticação dos camelos. Uma coisa tão mundana e tão simples como domesticar os camelos, eles deveriam ter acertado. Mas não acertaram, eles erraram. Falando que Noé viveu quase mil anos e aí por diante. Então de forma semelhante, tempestades violentas, secas, pragas e outros desastres naturais poderiam ser atribuídas a figuras sobranaturais, que são agentes, tanto benevolentes quanto maléficas, né? Criando um entendimento intuitivo de eventos caóticos, né? Lembrando que as pessoas ainda fazem isso hoje em dia, né? É curioso que mesmo o pensamento moderno, com toda a tecnologia, com todo o ensino avançado de muitas dessas pessoas, achar que, por exemplo, a pessoa se cura porque foi um milagre, porque uma figura externa interferiu. Isso é pensamento por a gente, né? Isso é nós reconhecer que existem muitas coisas que nós não sabemos. E atribuir a eventos externos, atribuir a essas coisas, é um pensamento por a gente. Então essas interpretações refletem, por exemplo, Deus, né? Deus é visto como controlador supremo, né? Do cosmos, responsável por ordem, caóticos. Ou seja, Deus é uma espécie de figura benevolente. Mas vamos sempre lembrar que o que eles chamam de benevolente na Bíblia, hoje em dia, não é benevolente, né? A gente sabe que não é. Aquilo que Deus fez com Jó, você tem que ser crente para achar que aquilo é benevolente. Aquilo não é benevolente. Ele ferrou com a vida de Jó e Jó era o ápice da crença em Deus. Então, aquilo não é benevolente. E a Bíblia está cheia de exemplos onde Deus manda matar, por exemplo, no nosso livro, seria a Bíblia, o livro científico, eu dou vários exemplos. Lembrando que você pode encontrar o livro nesse link aqui. É só você colocar o smartphone e aproximar. Estou cheio de exemplos no qual Deus não é essa figura benevolente. Talvez para eles, né? Para o pessoal antigamente, né? Satanás é visto como adversário, né? É interessante também observar que tanta figura do Satanás quanto de Deus evoluiu, né? Os cristãos modernos, os crentes modernos que eu tenho conversado, tanto online quanto pessoalmente, eles tendem a ver uma visão diferente, né? Porque no caso da Bíblia, por exemplo, na história de Jó, o Satanás, na história de Jó, o Satanás é submisso. O Satanás é submisso a Deus. Então, Deus é responsável por mandar o Satanás se ferrar com Jó. Só que na visão cristã moderna, eu tenho visto muito isso, eles separaram, eles colocaram Deus como uma figura boa e o Satanás como uma figura má. Só que essa separação, ela não tem nenhuma respalda na Bíblia, né? Essa separação é meramente os cristãos tentando criar uma projeção de Deus, né? Rousseau falava isso, né? Que somente o homem bondoso acredita em um Deus bondoso. Mas ele seria bondoso de qualquer forma. O homem cruel acredita em um Deus cruel e justifica a sua crueldade, usando Deus. Então, hoje em dia, Deus virou uma espécie de pizza, né? Cada um cria a sua versão, de acordo com os seus interesses, e usa essa versão. Então, o Satanás, hoje em dia, é visto como o cara do mal, né? Como aquele cara malvado. Mas essa visão, ela não tem básico. Essa visão não tem respaldo na história do... Ela não tem respaldo na Bíblia. Então, essa visão que eles criaram, de Satanás e Deus, é o cristão moderno, é o cristão Nutella. Então, o L'Aviatã e o Perremude, né? São criaturas, começadas em Jó, com força naturalizada, são, na verdade, agentes externos. Então, seriam essas aulas as únicas formas de ver o mundo? Não. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o objetivo desse vídeo, né? Mas existem outras formas de ver o mundo que não envolvem agentes, né? Por exemplo, a visão científica é um exemplo. Na visão científica, a gente consegue ver tudo, como desastres naturais, doenças, curas, né? Sem necessariamente apelar para a gente, né? A dificuldade que os cristãos têm com a teoria da evolução, e os cristãos criaram a teoria do design inteligente, tem a ver com isso. Porque eles querem ver a gente em tudo, né? Até na ciência. Então, a ciência diz o seguinte, que tem uma teoria aqui, né? Tem uma teoria que chama Teoria da Evolução, de Darwin, que ela não requer um agente externo, ela não requer um criador, ela não requer nenhum tipo de criatura super inteligente, mas aí vem os cristãos com o seu pensamento de agente, com a cabeça funcionando como agente, e falam, não, tem que ter aqui um criador. Tem que ter uma pessoa aqui que desenha os planos do mundo, que desenha a evolução das espécies, né? Esse foi o perigo do pensamento de agente. Então, é possível, sim, você ver o mundo sem agentes, e quando você usar agentes, é importante que você saiba que tudo é uma metáfora. Aqui é o caso do Daniel Kahneman, né? Sistema 1 e Sistema 2, né? O Daniel Kahneman usa até o exemplo do mordomo, né? Ah, foi o mordomo que roubou o dinheiro, né? Então, esse pensamento por agente, ele deve ser usado com cautela, né? A gente deve acreditar que existem demônios, que existem Deus, que existem essas figuras, né? Temos modelos melhores do mundo, sim, né? O modelo científico é um exemplo, mas você pode usar outros modelos. Se você prefere espiritualidade, eu acho o budismo, né? Eu acho o budismo excelente. O budismo não tem agentes, né? Mas o budismo é uma visão... A gente não sabe... As pessoas não decidiram se o budismo... As pessoas não conseguem concordar se o budismo é religião, não, né? Mas, alguns falam que o budismo é uma filosofia, outros falam que o budismo é uma religião, mas se o budismo for uma filosofia religião, faz uma diferença, né? Mas o budismo, ele é um pensamento bem interessante, né? O estoicismo é uma forma também interessante, também de ver... É bom lembrar que o estoicismo surgiu na mesma época do cristianismo. Então, enquanto o cristianismo... Eu vou contar para vocês de uma forma bem breve a história, para não alongar muito, mas... A história de Jó tem a ver com o desastre pessoal, né? Jó perdeu tudo. Jó era rico pra caralho, aparentemente, perdeu tudo. No caso do criador do estoicismo, ele também perdeu tudo. Ele era um mercante, ele perdeu tudo que ele tinha. Só que ele buscou conhecimento. Então, em vez de atribuir o seu desastre pessoal a figuras externas, que ele iria mal, que ele iria prendê-lo, que ele iria brincar com ele, que ele iria testar a fé dele ou algo do tipo, ele não atribuiu a nenhuma figura. Ele tentou aprender como que intelectualmente eu posso responder esses desastres pessoais. Então, assumir figuras externas, como benevolência, coisa e tal, é um erro fatal. É um erro fatal porque isso pode dar alguns benefícios a curto prazo, mas a longo prazo isso distorce a realidade. Isso distorce a forma como você vê o mundo. Não tem nada de errado se você usar modelos, como os modelos bíblicos para interpretar o mundo. Mas é importante você sempre lembrar que isso não existe. Isso são criações metafísicas de uma realidade complexa que a gente não entende muito bem. Então, podemos interpretar eventos sem a gente? Sim. Os exemplos são o pensamento científico, que não precisa de a gente. O exemplo que eu citei anteriormente da briga entre a ciência e a religião. A ciência diz que nós não precisamos de Deus para a evolução, teoria de Darwin. E, de outro lado, vem religiões dizendo que nós precisamos de Deus, sim. Deus foi quem fez todo o desenho, chamar a teoria do desenho inteligente. Inclusive, nos Estados Unidos, a coisa ficou tão séria que o negócio é preparar em corte. A corte americana decidiu na corte americana que desenho inteligente não é ciência. Mas é bizarro que a ciência, que é uma coisa... A ciência não deveria ser decidida na corte. Ciência se decide em laboratórios, ciência se decide na sala de aula, ciência se decide na universidade, publicações. O fato dos crentes religiosos, crentes americanos, serem tão fanáticos, de ser obrigados a parar em corte para eles não ensinarem desenho inteligente em sala de aula, a corte não deveria ser obrigada a decidir o que é ciência e o que não é ciência. Então, isso mostra a situação. Um exemplo, isso é um meme, uma brincadeira que... É uma brincadeira que a gente fala na internet, de ateístas, né? A pergunta aqui é quantos postos demoníacas... Esse aqui é um meme, né? É bom lembrar que isso é um meme, né? Não leva muito a sério esse meme, não. Mas é... Quantos postos demoníacas aconteceram entre os cristãos? Milhares, milhares de postos demoníacas. A Bíblia está cheia de exemplos. Historicamente, tem vários exemplos de postos demoníacas. E quantos postos demoníacas aconteceram entre os ateus? Zero. Porque isso é uma interpretação, né? Eu vou dar para vocês um exemplo aqui, no qual Jesus tirou o demônio de pessoas que, muito possivelmente, não tinham demônio nenhum. Tem um caso que eu cito muito no livro, que é do podcast Experience, um podcast muito bom, por sinal, no qual eles dão o exemplo de um pastor nos Estados Unidos que tirou o demônio de um pedófilo, né? Mesmo depois, o pedófilo estuprou uma criança. Então, seja... Isso é ridículo que a gente acha que a gente... No caso do pedófilo, não tem nada de demônio, né? O pedófilo é pedófilo, é doente, né? Não tem o que a gente vê. Então, esse que é o perigo de você ver a gente em tudo. É porque você passa a interpretar eventos de acordo com uma visão bem específica e bem limitada, né? Então, vamos explorar alguns exemplos, né? Lembrando que nesse QR Code aqui você tem um livro, e nesse QR Code aqui você tem um post-site blog no qual eu falo de alguns fenômenos naturais que foram interpretados como a gente. Por exemplo, relâmpagos. Os relâmpagos no mundo antigamente eram interpretados como figuras, né? Eu dei esse exemplo aqui de Zeus e Thor, porque a Bíblia é uma cópia desses deuses, né? Quanto mais você estuda a Bíblia, você vê que... Jesus, muito possivelmente, era uma figura rural. Depois que Jesus morreu, os cristãos se moveram para a cidade. Então, muito provavelmente eles tiveram contato com esses... E as donos surais eram próximas. Tanto que Roma cobrava imposto do povo dos camponeses, né? Então, assim, havia uma proximidade muito forte entre esses povos. Então, a ideia de que Zeus, quando eles se ofenderam lá no cabelo das Olimpíadas, aquilo é estupidez, é idiotice, porque muito possivelmente a semelhança, na verdade, tem a ver com isso. É bom sempre lembrar que a imagem que foi criada da última sopa, né? Ela, que deu toda aquela polêmica, foi criada por Da Vinci. Então, é recente aquela imagem. Da Vinci poderia ser influenciada também pelos gregos. Então, na Bíblia, eles eram muitas vezes vistos como sinais de Deus, né? Na ira, por exemplo, Êxodo 19, 16, né? Hoje sabemos que são fenômenos atmosféricos. Não tem nada de agente, não tem ninguém lá, não tem ninguém nos céus nervoso, tá com raio na gente, não tem... É tudo mito, né? A Bíblia é um livro que deveria ser descartado. É um livro mal escrito, é um livro que não tem nenhuma inteligência, assim, pra época, da época até tinha, mas pra hoje, não tem. Pra pessoas primitivas, dois mil anos atrás, fazia até sentido. Eclipsolar, por exemplo, né? No livro de Joel, né? No livro de Joel, por exemplo, por exemplo, o Eclipson é tentado como dia do Senhor, né? Ou seja, mais um agente aqui, tá vendo? Você vai achando lá, você vai encontrando os agentes, né? Dias do Senhor, um evento de julgamento. Doenças, epidemias, né? Tem choro, né? As pragas do Egito, né? Eram vistas como punição divina. Inclusive, isso é muito comum, né? Até hoje ainda tem, né? Pessoas ainda fazem isso, né? As pessoas podem perceber, mas as pessoas ainda fazem isso, né? Eu já vi várias pessoas associando, por exemplo, o Richard, Christopher Hitch, né? Que era um ateu muito famoso que morreu. Christopher Hitch escreveu o último livro dele, né? O último livro dele comenta que muitos cristãos vinha pra cima dele tentando culpar ele pelo câncer, né? Como se o cristão não morresse de câncer, né? Como se o câncer fosse uma punição pelo ateísmo, por ele ser ateu. Então, o cristão vive de medo, né? E tem medo. O cristão não vive de amor. Deus não é amor. Eles falam que Deus é amor, mas se você prestar atenção, Deus é uma figura de medo, né? É tanto que o nome, eles não decidem o nome de Jeová, tem vários nomes pra Deus, mas a história por trás é porque os judeus tinham medo de falar o nome de Deus. Imagina você ter medo da figura que supostamente é uma figura de amor. Você não consegue nem falar o nome da figura. É por isso que tem vários nomes de Deus, né? Eles tinham medo de falar o nome de Deus. Então, é bizarro isso, né? A cabeça do religioso, quando você tenta observar, ela totalmente ressentia, né? Então, a Bíblia mencionou pragas como punição de Deus, mas hoje está abrindo a punição de doenças causadas. Terremotos, né? Por exemplo, o enxodo, por exemplo, o terremoto que está aqui, o terremoto, né? Monte Sinai tremeu pela presença de Deus, né? Olha só. É terremoto. E os caras disseram que era a presença de Deus, como quando o Monte Sinai tremeu na presença de Deus, né? É a gente, né? Vamos levar do caso dos anjos, né? Supostamente, dois anjos, pelo que eu comentei anteriormente, dois anjos entraram na casa de uma pessoa e as pessoas gritaram ali fora que eu queria fazer sexo com um anjo, né? E a atoma, então o cara, não, 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 os anjos não vão transar com os anjos, como é minha filha aqui. Então, assim, eu acho que eu estou perguntando exatamente o que aconteceu nessa história, né? Será que essas pessoas viram esse anjo entrando? Será que ele foi alguém que mentiu para tentar enganar as pessoas, né? Eu acho essa história totalmente bizarra, essas histórias, não faz nenhum sentido. Erupção vulcânica, né? É um vício também como principal. Aqui tem mais um aqui para vocês, aqui agora sobre medicina. Vocês podem fazer isso sobre qualquer assunto, né? Eu queria escolher uns exemplos só para discutir mesmo, né? Mas vocês podem fazer isso, né? O objetivo do meu livro, seria abrir no livro científico, é gerar o questionamento, né? É gerar a discussão, né? É gerar o questionamento, gerar o pensamento crítico. Então, por exemplo, epilepsia, né? Epilepsia, que é uma doença, né? Vamos lembrar que a medicina ficou muito tempo sem se desenvolver por questões religiosas, né? Porque a religião, ela atrasou tanto a religião, as crianças religiosas atrasaram tanto a estatística, quanto atrasaram também a medicina. E continua atrasando. Nos Estados Unidos tem uma briga, os religiosos não querem deixar pesquisar, pesquisa ser a tronco. No Brasil tem a questão do aborto, que também é uma questão científica, que eles reduziram a religião. A epilepsia era vista como possessões demoníacas, ou possessões divinas. O que é uma doença, não tem nada a ver com Deus. No Novo Testamento, que eles gostam de definir, no Novo Testamento também é cheio de porra, cheio de bobagem, né? Há relatos de Jesus curando pessoas possuídas por espírito maligno, né? Que muito principalmente incluía casos de epilepsia, né? Então, casos de epilepsia. Então, muito principalmente, Jesus estava se metendo, estava fazendo igual os pastores que tirou o demônio do cara pedófilo, do cara que estuprou depois um jovem, né? Então, eu estava até conversando uma vez com um rapaz sobre essa questão do pastor que tirou o demônio do pedófilo, e ele é da Igreja Assembleia de Deus, ele está o dízimo, em 10%, estava tentando falar com ele que não fazia um sentido de fazer isso, mas ele falou comigo, mas isso não é trabalho de pastor. Na cabeça dele, o pastor pode se tirar demônio, né? Inclusive, ele me mostrou os vídeos na época que eu conversei com ele, de hipóteses demoníacas, né? Mas os vídeos mostravam um pastor e uma pessoa falando em voz estranha, né? Voz assustadora. E na cabeça dele, aquilo era o vídeo, né? Era uma espécie de hipóteses demoníacas, mas são só vozes. A pessoa, possivelmente, tem alguma doença, tem algum distúrbio. Até hoje, ainda tem essa prática, infelizmente. Essa prática existe. Você procura no YouTube, você vai ver vários vídeos, né? Esse rapaz me mostrou. E os crentes, né? Esse rapaz, Assembleia de Deus, eles acreditam realmente que ali é uma hipóteses demoníacas, e que o pastor realmente... Eu falei curar, mas esse tipo de coisa é trabalho de psicólogo, psiquiatra, e no caso do cara pedófilo, eles deveriam ter mandado o cara para um psiquiatra, deveriam ter denunciado. Isso não é trabalho de pastor, isso é trabalho de profissional de psicologia, um profissional sério, mas ele discordou, não, mas é trabalho. Mas na cabeça dele, tá ok. O pastor se meter em uma coisa que não é trabalho dele, que é trabalho de um profissional. Então, a rancenias, que é uma doença lepra, que é uma doença muito perigosa, hoje em dia, hoje em dia não é mais uma doença tão perigosa, mas ela é considerada como impuro. Vamos lembrar também que a parte de menstruação da mulher tem a ver com a... O corpo da mulher também era visto como impuro, também, né? Não tem nada a ver. Na época, eles viram dessa forma. a febre, infecções, né? Jesus cura a febre da sogra de Pedro, né? Que muito possivelmente era um tipo de doença, alguma coisa moderna que a gente não sabe o que é, mas, muito provavelmente, Deus não curou Jesus. Então, esses milagres que eles falam lá na Bíblia, muitos deles podem ser atribuídos a algum tipo de medicina ainda não desenvolvida. A medicina só se desenvolveu nos últimos 100 anos, por incrível que pareça, né? A medicina ficou bastante atrasada, né? Por questões religiosas. O próprio caso da ressurreição de Jesus pode ser explicado para vocês. Tem algum caso que eu comento no livro que seria a Bíblia um livro científico, tem casos de pessoas que morrem, permanecem mortas por alguns dias e se ressuscitam. É tanto que em muitos desses casos a pessoa pode ter ressuscitado dentro do caixão. Tem casos onde o caixão foi aberto depois e o caixão estava arranhado, né? Então, a pessoa ressuscitou. Então, tem casos de pessoas que morrem e depois voltam de novo, né? Isso não é ressuscitar. Isso, na verdade, inclusive tem várias condições médicas no qual isso acontece. Então, é possível que Jesus, depois de um trauma muito grande que foi ser crucificado, morto, é que eu estou assumindo que ele existia, eu estou assumindo que os relatos bíblicos são corretos, eu estou assumindo que isso aqui já é demais de assumir, né? Mas, eu estou assumindo que tudo aquilo relatado foi verdade. Mas, ele ressuscitou depois. Uma explicação é isso. É um caso de medicina raro, né? Isso acontece, no qual ele voltou e depois morreu de novo, né? Isso não explica a medicina moderna. Então, o meu objetivo é fazer vocês pensarem, né? O livro tem esse objetivo, essas apresentações têm esse objetivo. Pense nisso, né? Se você for religioso, se você for agnóstico e ateu, muito possivelmente você já está pensando, né? Ou nunca pensou, mas agora vai pensar. Se for religioso, pense nisso, né? Eu estou colocando aqui um pensamento. Lembrando que o livro completo pode ser encontrado no Google Books, também está na Amazon. E, pessoal, eu fico por aqui. Abração a todos e até a próxima.